Olá, amigos do Atualidades do Direito. Tudo bem com vocês? Estamos aqui para uma conversa com o autor, hoje recebendo um autor muito importante, que os senhores já conhecem, o professor Edson Nippel. Vamos falar a respeito de um livro dele, chama Manual Esquematizado de Leis Penais e Processuais Penais. É um livro que traz muitas leis, as principais leis presentes nos editais de concurso público, leis que você precisa conhecer se você quiser entender direito penal, direito processual penal. E o grande diferencial desse trabalho do professor Edson, junto com a professora Ana Paula e o professor Afonso, é a questão das suas peculiaridades gráficas. Quando você compra livros de leis especiais, normalmente é um bloco de texto do começo ao fim. Você tem o texto da lei, você tem os comentários da lei, mas aqui houve uma preocupação em ilustrar os ensinamentos de forma gráfica, com tabelas, fluxogramas e esquemas. Isso, para quem trabalha no plano da memória visual, é muito importante, porque você lê, entende e absorve o conhecimento com os recursos gráficos. Então, esse é o tom do meu diálogo aqui no nosso primeiro bloco com o professor Edson Nippel. Professor Edson, bem-vindo aqui ao Atualidades e suas considerações iniciais. Muito obrigado pelo convite, professor Levan, é um prazer estar aqui com vocês para esse bate-papo, para essa conversa a respeito da obra. Eu creio que você tenha sintetizado bastante a obra, eu creio que seja essa visão mesmo. Uma obra que tem o propósito de trazer os principais pontos, os principais aspectos referentes a leis penais especiais. Nós temos uma verdadeira inflação de leis penais especiais. É até difícil nós termos a possibilidade de coletar todas, mas, de qualquer forma, as principais leis são contempladas na obra de uma forma didática. A preocupação é essa, trazer de uma forma didática, trazer sempre de uma forma que o aluno, ou até mesmo, de repente, o operador do direito, que quer consultar uma obra rápida a respeito de leis penais especiais, possa ali se valer as informações principais. Certo. Edson, há uma pergunta que eu faço para todos os autores que aqui comparecem. Como aconteceu esse livro? Como surgiu esse livro e como você recebeu o convite? Como que aconteceu? Essa obra nasceu justamente pensando, junto com o editorial da RT, a doutora Gisele, pensando numa obra que fosse diferente, que trouxesse esse tema das leis penais especiais, que é um tema escrito por variados doutrinadores de renome, obras de grande importância no cenário jurídico, mas pensando numa novidade, pensar em algo que a gente pudesse acrescentar. E aí veio a ideia de trazer uma obra que trouxesse um projeto gráfico inovador, uma obra que dissesse, primeiro, todos os capítulos abrem para entender a lei. É uma tabela com os principais pontos dessa lei. E depois, os pontos polêmicos, os pontos processuais também de cada lei são tratados. E, então, várias reuniões foram marcadas para chegar a um consenso a respeito de como a obra seria desenvolvida, de como seria esse projeto gráfico. Até o nome da obra a gente discutiu bastante. E nasceu essa obra, isso em 2010, a respeito das leis penais especiais. Junto com o doutor Afonso Celso Favoreto, a Ana Paula da Fonseca Rodrigues Martins, que além de coautores, são grandes amigos também. Perfeito. E você mencionou um ponto importante, que normalmente um livro de leis penais, como é conhecido pelos alunos, as pessoas esquecem a parte processual. Exato. E nós sabemos que algumas leis aqui, nós temos umas peculiaridades processuais muito importantes. Exceções, às vezes, que nós nos deparamos. Por exemplo, a questão da não aplicação do 366 do CPP na lei de lavagem. Mesmo que a alteração foi mantida e está aqui comentado. Exato. Os aspectos processuais são importantíssimos e numa disciplina, por exemplo, de leis penais especiais, no curso de graduação, normalmente o professor ministra a aula a respeito da parte penal com maior ênfase, mas também passa por questões relativas ao processo penal. Tem a questão do ativo 366, de fato. Tem a questão, por exemplo, do procedimento especial que existe para apuração do crime de tráfico de drogas, na lei 11343-06, aspectos processuais da lei dos crimes hediondos, da lei Maria da Penha. Então, de fato, essa preocupação com o direito processual foi uma preocupação que nós tivemos na obra de trazer ao máximo informações didáticas, informações direto ao ponto, para que a gente pudesse trazer tudo isso num único volume, um volume que não chega a 300 páginas, mas que traz para você um referencial interessante, um referencial daquilo que de fato é importante. Que como você mencionou na sua fala inicial, inclusive, muitas vezes nós temos obras de fôlego, obras que são importantíssimas, que cuidam de todas as leis penais especiais, do artigo primeiro até o último artigo. E muitas vezes isso não é objeto de estudo numa sala de graduação, por exemplo. Até mesmo numa sala de pós-graduação, não há tempo hábil. A ideia foi reproduzir nessa obra o que o aluno precisa ter no caderno dele. Claro, com maior desenvolvimento, com maiores detalhes, mas reproduzir um caderno completo de um aluno que vai se preparar, seja para o exame de ordem, seja para as provas da graduação, para concurso público, uma revisão também do conteúdo é importante. E essa seria a minha próxima pergunta em relação à quantidade de páginas. Eu ia perguntar qual é a mágica para você conseguir uma quantidade pequena de páginas, colocar o filé nenhum dessas leis. Então agora você bem apresentou isso. Você não precisa falar do Cisnade, por exemplo, mas você não pode deixar de falar do 28 do 33. Exato. É, isso nós nos valemos da experiência que nós temos como professores, e os três já ministraram diversas vezes essa matéria relativa a leis penais especiais, e nós partimos de um ponto que é interessante. O que nós falamos em aula? Qual que é a nossa abordagem em sala de aula? Porque esse é um recorte interessante daquilo que pode acontecer nas nossas aulas, mas também em aulas de outros professores. Então aí nós temos esse recorte, que é um recorte a partir das aulas que nós ministramos. Completamos com detalhes, evidentemente, completamos com alguns pontos que são polêmicos, tem uma parte em cada lei, se houver ponto polêmico a respeito da lei, e lei penal especial não falta ponto polêmico, nós também destacamos, destacamos essas questões mais atuais e também bastante discutidas do ponto de vista doutrinário e também jurisprudencial. Edson, eu sei que você é professor da FMU, professor do curso Marcato, ou seja, você trabalha com dois públicos diferentes, eu tenho o graduando e eu tenho o concurseiro, e esses alunos eles têm uma expectativa diferente em relação ao conteúdo. Vocês conseguiram criar um texto que conversa com esses dois públicos? Eu acredito que sim, eu acredito que sim. É um livro que nasceu da experiência docente, tanto para o exame de ordem, como para concursos públicos também, e também na graduação no magistério. Tem temas que são comuns, tem temas que se dialogam entre si. Agora, claro, para concursos públicos nós temos algumas particularidades, nós temos algumas profundidades que constam da obra também. Então, seria um material que é um caderno que vale para o graduando, que vale para o pós-graduando, mas que também se destina, ele consegue atender de forma satisfatória o público relativo ao exame de ordem, a concursos públicos, consegue caminhar por aí. E essa questão é interessante porque mesmo que o graduando receba uma informação mais conceitual, é importantíssimo, até pelo futuro dele, que ele já se prepare. Com certeza. Porque aí ele ganha tempo, então ele pega toda essa informação, já memoriza, já aprende, usando os recursos gráficos do livro. No momento que ele sai da faculdade, ele chega na realidade, que a gente diz, aí ele já tem essas informações e não precisa correr atrás. É bem interessante. Isso é verdade. Claro que a faculdade tem um perfil de formação, mas também tem um perfil que cada vez mais, todas as faculdades se preocupam em relação ao seu desempenho nos exames de ordem. Tudo isso é fundamental. Por isso que eu acho que a obra consegue atingir os públicos nessa medida. Essa foi uma preocupação no momento de elaborar a obra. Temos um limite de páginas que nós tínhamos previamente estipulado, não passar de 300 páginas, mas ao mesmo tempo a questão do conteúdo. Não basta ter uma obra que não passe de 300 páginas que seja cópia de lei. E praticamente aqui não há cópia de lei. Nós temos aqui os pontos principais selecionados, explicados e que são convertidos numa linguagem gráfica, como você disse, tabelas, quadros, fluxogramas. Isso permite uma visualização muito mais fácil do aluno. E essa é uma preocupação cada vez maior que nós temos no mercado editorial e também nas aulas. Como mostrar aquilo teórico, aquilo que é, vamos dizer assim, conceitual, abstrato, como concretizar para o aluno, como mostrar isso para ele em movimento, como colocar isso em marcha. Então essa foi a preocupação que nós tivemos na obra. E a questão da seleção das leis? Houve alguma discussão? Uma lei que entrar ou entrou? Nós temos aqui 17 leis. As principais leis penais, processuais penais, foram contempladas. Mesmo terrorismo, que você não acha em outras obras. Exato. Terrorismo pela atualidade, nós optamos também por incluir. Inclusive leis extensas. Essa foi uma dificuldade muito grande. Exatamente. Exato. Lei de execução penal com tantos artigos, quase 200 artigos. Como que a gente vai traduzir? Então aí foram selecionados quais são os pontos mais importantes dessa lei de execução penal. Uma outra lei que deu trabalho foi contravenções penais. Essa, aparentemente fácil, a parte geral. Exato. Mas aí tem uma questão relativa à seleção. O recorte que a gente fez é, bom, desses temas, quais são aqueles temas que o aluno de graduação estuda? Quais são os temas recorrentes no exame de ordem? Quais são os temas recorrentes em concurso? Então, fatiar a lei, às vezes, é uma tarefa difícil. Tem leis que são simples. Por exemplo, prisão temporária é uma lei tranquila de se trabalhar num projeto desse tipo. Mas, de qualquer forma, as outras leis, um critério de seleção baseado... A própria lei do Juizado Especial Criminal também dá um pouco de trabalho. Dá trabalho, sim, porque é uma lei eminentemente processual, mas com várias etapas, com vários caminhos. E a lei de drogas, com essa movimentação, porque a maior quantidade de presos no Brasil é decorrente do tráfico, né? É uma lei que, tenho certeza, teve um cuidado bem especial. Exato. A lei de drogas, pela importância não só teórica, não só de formação do aluno, mas uma importância prática. Quem vai advogar hoje, quem sai da faculdade para advogar na área penal, um dos crimes que vai se deparar com grande quantidade de casos é justamente crimes relativos à droga, seja o porte, seja o tráfico. Existe uma preocupação com isso. Esse foi um critério também que norteou na escolha. Certo. E para nós, assim, encerrarmos o primeiro bloco, gostaria que você falasse como foi o feedback dos leitores, né? Como eles chegaram até você, professor, adorei, mais essa parte. Olha, o feedback, graças a Deus, ele é positivo, né? Nós tivemos vários e-mails, várias mensagens em redes sociais também, elogiando a qualidade da obra. Tivemos também críticas construtivas, algumas ponderações que foram feitas, que, claro, isso nos faz pensar, entra para o debate, até a inclusão de novas leis, tudo isso vem sendo preparado para uma nova edição. Mas o que nos deixa bastante felizes é que a receptividade da obra foi muito boa. É uma obra que os alunos usam, gostam, tem a disposição e o objetivo, portanto, foi alcançado. Sem dúvida. E essa obra, na verdade, o esforço de vocês é um grande favor para o leitor, né? Porque só o fato do leitor não ter que estudar toda a lei de contravenções, ele já ganha um mês de estudo, né? Claro, isso com certeza. E ele não precisa ir no animal que está latindo mais alto, ele vai no outro bicho. Exato. Isso é muito bom para ele, porque ele sabe que se ele estudar aqui, ele começou muito bem, ele tem uma base excelente para resolver as provas, ou até mesmo, você tocou num ponto importante, para os colegas que atuam na parte prática. Com certeza. Isso é muito bom. Às vezes o colega está lá atuando, fala, ah, como, o que era aquele ponto mesmo da lei de armas? Ele vai no trânsito, no crime organizado também. Crime organizado. Então, são questões bem legais também para a prática. É, atinge o advogado, atinge aquele que opera com direito, aquele que tem a sua atuação profissional na área penal, de uma resposta direta, uma resposta objetiva, que seja direta ao ponto, que ele consiga rapidamente se munir de pontos que ele consiga utilizar naquele momento que ele precisa. Maravilha. Então, com isso, nós encerramos aqui o nosso primeiro bloco. Tenho certeza que você ficou bastante empolgado, caso não conhecesse ainda o trabalho dos professores, do professor Edson. E fica aqui a dica, uma dica muito importante para você que precisa estudar as leis, precisa conhecer as leis e utilizar as leis, para que você adquira o manual esquematizado de leis penais e processuais penais. E eu tenho certeza que, a partir do momento que você se acostumar com esse trabalho, vai ser muito difícil você correr atrás depois de um esforço desnecessário. Porque esse esforço já foi feito pelos professores, isso já está aqui, está impresso, e de uma forma muito inovadora, de uma forma com um visual bem interessante. Então, fica aqui a nossa dica bibliográfica, manual esquematizado de leis penais e processuais penais, da editora Revista dos Tribunais. Fica aqui a nossa dica, vale a pena você conhecer o trabalho. Obrigado, Edson. No próximo bloco, a gente continua exclusivamente para os assinantes de atualidades, falando a respeito de alguns pontos relacionados a mérito, atualização legislativa, um pouquinho de jurisprudência. Então, não perca. Até já. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto